Ford Paranavel com parceria Banco Sicov, hoje estamos aqui para a demonstração da Ford Ranger, Ford Território, temos também F-150, Ford Mustang e a nova Brom, lançamentos disponíveis na concessionária Ford Paranavel, venha conferir e realizar um test-drive. Bom pessoal, estou aqui vendo essa caminhoneta nova, lançamento da Ranger, e é uma caminhoneta top de linha, e como eu já tive Ranger por mais de 8 anos, e estou com outra caminhoneta hoje, e está me fazendo voltar para a Ranger, estou pensando em adquirir uma nova geração, gostei muito da caminhoneta, e no tempo que eu trabalhei com a Ranger, eu trabalhava muito em estado rural, é a que aguentou comigo o tranco, daí eu passei para a Raio Lucas e agora estou voltando para a Ranger, então foi a ideia de adquirir outra caminhoneta dessa, porque é o que me atende.